Olá, meu amigo e amiga! Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão, que com certeza é absoluta para uma pessoa como você, que vive no Brasil real, que habita o mundo civilizado, foi um dia absolutamente tranquilo, um dia normal. Mas para as pessoas que habitam aquilo que nós chamamos de universo paralelo do bolsonarismo, o dia foi muito complicado. Foi um dia de muitas dores de cabeça, muitos desentendimentos, de muitas ressacas e, sobretudo, um dia em que eles difundiram uma palavra que nós devemos prestar muitas atenções a partir de agora. A palavra é fuga, é o que está sobrando para a figura do inelegível e de outros criminosos depois da manifestação que eles fizeram ontem na Vida Paulista, que demonstrou um fracasso político absoluto. Isso vai ter uma repercussão jurídica também. Vou conversar com vocês sobre tudo que aconteceu e que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, sempre dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha aqui também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos seguir em frente. Gente, como eu faço todos os domingos, hoje é dia de fazer uma resenha aqui dos principais jornais impressos no Brasil. E todos eles trataram do 7 de setembro de uma maneira absolutamente muito protocolar. Não teve nenhum destaque. Fizeram relatos sobre a manifestação tradicional do 7 de setembro em Brasília, os desfiles, quem estava lá, o presidente Lula, os convidados, e também da manifestação puxada pela extrema-direita, especificamente pelo Silas Malafaia, que aconteceu na Avenida Paulista. E aí, a grande preocupação das pessoas que analisam superficialmente esse tipo de evento é em relação ao número de pessoas. Se tem muito mais pessoas, é sinal que o evento foi muito bem-sucedido. Se tem menos pessoas, é sinal que o evento foi um fracasso. levando em consideração apenas o fator numérico, a manifestação foi um tremendo fracasso. Foi um fracasso rotundo, que está demonstrando muito mais fissuras do que a vã filosofia poderia imaginar. Em primeiro lugar, foi um evento convocado especificamente por um pastor evangélico, assim que ele se intitula, mas nós sabemos que é um grande empresário da fé de extrema-direita. Como nós pudemos observar, não teve a adesão de outros líderes religiosos dessa vez. Quem esteve nessa manifestação ontem, realmente, a gente tem que questionar bastante se aquelas pessoas ali sabem o que é o impeachment de um ministro da Suprema Corte, qual é o propósito disso, o que isso visa no final. Evidentemente, é uma bandeira que não entusiasma uma pessoa para sair de casa, para agarrar nessa história, para poder defender esse tipo de gente que nós vimos à frente do nosso país e que todos sabem que estão encalacrados em uma série de crimes. Por mais que eles tentem se defender, gente, a conversa do que eles já fizeram, ela vai se infiltrando lentamente até mesmo nesse segmento de extrema-direita. As pessoas vão colocando o pé atrás. É complicado o cara ser acusado de ser um chefe de uma organização de ladrões de joias, alguém que ajudou a matar pessoas aqui durante um período de pandemia, alguém que falsificou cartão de vacina, alguém que conspirou contra a nossa democracia. São muitos vetores. Não dá para essa gente o tempo todo ficar imune durante tanto tempo e de tantas coisas. Então, a coisa vai ruindo, vai tendo fissuras, vai tendo defecções. Nós já não vemos hoje tantos personagens que andavam com a extrema-direita bolsonarista colados com ele nesse momento. Enfim. E a repercussão no dia de hoje foi essa. A gente pega alguns canais bolsonaristas, todos eles estão ali mirando apenas na questão numérica, tentando mostrar para as pessoas, olha, não foi tão fracasso assim, teve muita gente e nós conseguimos. Conseguiram o quê? Todos os objetivos dessa manifestação, meu amigo e minha amiga, fracassaram. A gente pode, eu até coloquei na descrição do nosso vídeo anterior, alguns pontos, eu coloquei dez fracassos. O que eles pretendiam e fracassaram? Amedrontar o ministro Alexandre de Moraes. Eles conseguiram? Evidentemente não. Fracasso 1. Amedrontar o STF. Será que eles conseguiram? Evidentemente não. Fracasso 2. Amedrontar o Rodrigo Pacheco? Não conseguiram. Fracasso número 3. Provocar adesões para sua causa golpista. Veio muito mais gente para essa causa? Evidentemente que não. Fracasso número 4. Amplificar adesão popular. Mais pessoas de todos os segmentos aderiram a esse tipo de movimento golpista? Também não. Fracasso número 5. Reverter condenações. Eles conseguiram ou vão conseguir? Não. Fracasso número 6. Paralisar inquéritos. Vai ter algum inquérito paralisado? A Polícia Federal ficou com medo, os delegados ficaram com medo, não vai ter mais apuração de absolutamente nada? Não vai acontecer isso. Os inquéritos vão seguir, portanto, fracasso número 7. neutralizar a Polícia Federal? Não vão conseguir. Fracasso número 8. Neutralizar a Procuradoria Geral da República? Também não. O procurador, de um certo modo, foi acusado e ofendido no meio dessa história toda, porque ele está muito próximo do ministro Alexandre de Moraes numa série de iniciativas. Portanto, fracasso número 9. E ganhar projeção na grande mídia? Também não aconteceu. Fracasso número 10. Se a gente pudesse colocar ganhar adesão de mais pastores evangélicos, não conseguiu. Fracasso número 11. E por aí vai. Então, a repercussão foi muito complicada. Hoje, quando a gente olha nas redes das criaturas, não tem o que falar. Então, até porque, se a gente pudesse colocar como mais um propósito, reverter a retirada do X do ar, não conseguiram. Conseguiram também fracasso número 12. Então, dá uma penca de fracassos. Então, isso está provocando uma série de discussões ali. O pastor jogou uma grana muito grande no meio dessa história. É uma situação que a gente tem que jogar luzes, porque é uma situação absolutamente imoral. Portanto, gente, hoje foi um dia de derrotas para essas criaturas. Isso serviu para apenas uma coisa, para disparar uma série de ações que estão lá na mesa, uma série de iniciativas jurídicas que estão na mesa do Procurador-Geral da República, para que essa gente seja responsabilizada. Porque nós todos vimos, o mundo civilizado viu, que essa gente insiste em manobras golpistas, em manobras que querem destruir a democracia aqui no nosso país. Então, está na hora do Procurador-Geral da República se manifestar em relação a essas coisas. E uma outra também, que a gente nunca mais viu o Procurador-Geral da República falar alguma coisa, dar um pio, que foi o inquérito, as conclusões da CPMI, da pandemia aqui no nosso país. Nós tivemos aqui mais de 700 mil mortos, e o Procurador-Geral da República, por enquanto, não falou absolutamente nada. Portanto, ele e o Sr. Augusto Aras, nesse quesito, estão com o mesmo tipo de comportamento. Espero estar absolutamente enganado, e quero ver se o Procurador-Geral da República, ele vai provocar que essa situação no nosso país não seja um fato esquecido, um crime gigantesco, um genocídio mesmo, que seja varrido para baixo do tapete. Bom, estamos marcando. Então, esse episódio aí, serviu para, pelo menos, o Procurador-Geral da República dar uma disparada. Mostrei aqui para vocês qual era a expectativa dessas pessoas, e aí você vê as convocações, e com algumas observações aqui muito curiosas. Por exemplo, a dona Michele convocando aqui, mas a dona Michele não apareceu lá ontem. Tem uma questão política, como ela também é ventilada como uma possível substituta de Bolsonaro, e o Bolsonaro não quer dar mais ibope para mulher nenhuma. Ele já teve muitos dissabores com as suas ex-esposas. Então, ele não quer apostar mais fichas numa senhora que é casada com ele, mas que ele tem um resguardo patrimonial muito grande, porque ele casou com ela em regime de separação total de bens, fez um contrato pré-nupcial, ele é escaldado com relações com as suas outras ex-esposas, e ele não quer ventilar o poder absoluto da política da extrema-direita na mão da senhora Michele. Então, tem essa situação também. Então, veio a convocação dessas criaturas, todos convocando, todos se ufanando, fora morais, vários personagens aqui, mas como a gente pode ver, sumiram aqui uma série de pastores dessas convocações. Então, em relação ao propósito, gente, a situação foi um fracasso total, e as cisânias foram se sucedendo, como essa aqui. Bolsonaro critica Marçal por tentar fazer palanque em ato na Avenida Paulista. O Silas Malafaia também espinafrou o Marçal e vice-versa, e a gente pode concluir essa história toda como uma grande bravata que eles tentaram fazer e não estão se dando conta do que vai vir pela frente. Me lembrou uma cena de um filme, uma comédia, Corra que a Polícia Vem Aí, eu vou colocar aqui para vocês esse trechinho, que mostra a história de alguém que subestimou um certo perigo, né? Um policial, no filme, é uma comédia, né? Ele vai, um covil de criminosos, chega lá, estão todos armados, e ele chega, olha, soltem, larguem as suas armas, né? Bom, vocês vão ver aqui, mostrando como é que ele estava sem noção naquele episódio. Vamos lá. Polícia, soltem suas armas! Ainda teve um que jogou a arma, né? Mas, enfim, é isso aqui, ó. Isso aí é o bolsonarismo falando para o resto, né, das outras forças aí para largar as suas armas, né? A situação não vai ficar boa, não. E aí, é o seguinte, é dar a sequência aí, enfim, é muito, é uma engraçada, né? É um trecho muito engraçado que serviu aqui para para eu finalizar esse nosso papo aqui nesse final de domingo com vocês. Portanto, meus amigos, minhas amigas, agora a palavra fuga entra no radar com força total. Polícia Federal, Procurador-Geral da República, Ministro Alexandre de Moraes, sociedade, veículos de comunicação, acendam os seus faróis porque a criatura é a situação mais próxima que ele vai ousar a tentar fazer. Porque o que esperar de um covarde quando ele está acuado? Não esperem nenhum lapso de valentia. Bom, fico por aqui, mande seu comentário, até o nosso próximo encontro. Tchau!